Aprendemos no vídeo sobre números imaginários, que espero que tenham visto, que de vez em quando, em certas equações, obtemos a raiz quadrada de um número negativo. Obtemos a raiz quadrada de menos 1 ou a raiz quadrada de menos 9. E uma vez que qualquer número real elevado ao quadrado é zero, ou é um número positivo, isto está mal definido para nós. Para o definirmos, como vimos no vídeo, inventou-se o conceito de I, a que se pode chamar unidade imaginária, ou simplesmente o número I. I define-se como I². Vou dar uma definição. I² é igual a menos 1. Isso resolve o problema do cálculo de uma raiz quadrada negativa, porque podemos dizer que a raiz quadrada de menos 9 é o mesmo que I vezes a raiz quadrada de 9, que é igual a 3I. Vocês podem perguntar, o que acontece quando elevarmos isto ao quadrado? Quanto é 3I²? 3I² é igual a 3² vezes I². Usamos apenas uma propriedade básica das potências. É igual a 9 vezes menos 1, que é menos 9. 3I² é igual a menos 9. Então, se queremos alargar a definição de raiz quadrada aos números negativos, podemos fazer ao contrário e dizer que 3I é igual à raiz quadrada de menos 9. Ao 3I podemos chamar número imaginário. A palavra é imaginário. Mas, na verdade, é tão real como qualquer outro. Podemos também perguntar-nos, será que os números negativos existem? Bem, quando colocamos este sinal antes de algum número, isso dá-nos conta da sua relação com esta grandeza. Não quero confundir-vos, mas os números imaginários têm alguma má reputação por se chamarem imaginários. Há pessoas que acham que eles existem menos do que os outros. Posto isto, qualquer número multiplicado por esta unidade imaginária I é um número imaginário. Quando fazemos uma equação de segundo grau, percebemos que, por vezes, obtemos um número que tem um pouco de ambos, uma parte real e uma parte imaginária. Vou dar-vos um exemplo disso. Imaginemos que temos 5 mais 2I. Podem dizer, se calhar dá para simplificar, mas não dá. Não se pode simplificar a soma de um número real com um número imaginário. Quase podemos imaginá-los. Não quero usar a palavra imaginar demasiadas vezes. Como se fossem de dimensões diferentes. Um número que tem uma parte real, como o 5, e uma parte imaginária, como o 2 que está a multiplicar por I, chama-se um número complexo. Número complexo. E, se quisermos, até podemos representar graficamente o número complexo. Vejamos. Podemos fazer o eixo vertical, a que podemos chamar eixo imaginário, e M de imaginário. E podemos desenhar o eixo horizontal, o eixo real. Este é o símbolo dos números reais. No número 5 mais 2I, a parte real é 5, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 5. E a parte imaginária é 2. Então, indicamos no eixo imaginário, ou o eixo dos is, 2. E obtemos este número aqui, a que damos o nome de 5 mais 2I. Em futuros vídeos, mostrarei exemplos em que daremos mais uso aos números complexos. Mas, agora que já definimos o que são números complexos, vejamos como podemos operar com eles. O que acontece quando somamos dois números complexos? Vamos limpar esta imagem. Imaginemos que temos dois números complexos. Um é A mais BI, a parte real é A e a parte imaginária é B. Imaginemos que tem outro número complexo. Chamemos-lhe C mais DI. Regra geral, usamos sempre x para a variável nas equações, certo? x pode ser qualquer número real de uma equação. Nos números complexos, muitas vezes usamos z, a letra z. Por exemplo, podemos chamar este número complexo z1. Poderia ser outra letra qualquer. A escolha de z é arbitrária. Isto aqui é um i. E este poderia se chamar z2. Qual é o número complexo z1 mais z2? É igual a isto. A mais BI mais, isto é z2, C mais DI. Vou mudar de cor. Este está a ficar um bocado menótono. Para calcular números complexos, somamos as partes reais entre si e as partes imaginárias entre si. Então, isto é igual a A mais B. Desculpem. As partes reais são A e C. Sendo assim, fica A mais C mais... E somamos as partes imaginárias. B mais DI. Temos BI e DI. Então, juntamos-los e ficamos com B mais DI. B mais D. Na direção imaginária. Quase conseguimos imaginar. Estou a usar a palavra imaginar demasiadas vezes. É muito fácil. Basta somar as partes reais e as partes imaginárias. E o que acontece se multiplicarmos dois números complexos? Aliás, façamos pela ordem certa. O que acontece quando os subtraímos? Não tem nada de especial. Z1 menos Z2 será igual a... Subtraímos as partes reais. A menos C. Esta é a nova parte real. Depois subtraímos as partes imaginárias. B menos DI. Esta será a nova parte imaginária. Portanto, este será o novo número complexo. O que acontece quando multiplico os dois números? Z1 vezes Z2, que é igual a... A mais BI vezes C mais DI. Penso que sabem como multiplicar dois binómios. Mas vamos fazer isto aqui passo a passo, aplicando a propriedade distributiva duas vezes. Então, podemos pegar no C mais DI e distribuí-lo por cada um destes termos. Então, isto está a ser igual a... A vezes C mais DI mais BI vezes C mais DI. Limitei-me a pegar no C mais DI e multiplicá-lo por isto para obter isto. E a multiplicá-lo por isto para obter isto. Depois voltamos a distribuir e obtemos AC mais ADI. Isto é um I. Os meus I não estão grande coisa. ADI mais... Quanto é BI vezes C? É CBI. Depois temos BI vezes DI. Fica B vezes D, que equivale a BD. Quanto é I vezes I? É I², ou seja, menos 1, certo? Vezes menos 1. Então, como fica isto depois simplificado? Vou fazer isto aqui. Vamos ver quais são as partes reais. Temos este termo. A vezes C é real. Então, AC. Este último termo era BI vezes DI. Ao multiplicarmos I por I, obtemos menos 1. E este termo fica sem I. Torna-se real, certo? Fica, então, menos BD, negativo, menos BD. Esta é a nossa nova parte real. Este termo e este termo são reais. E qual é a nossa nova parte imaginária? Será a soma destes dois termos. Estou a ficar sem espaço outra vez. AD mais CB. E tudo isto vezes I. É um pouco mais fácil com números concretos. Talvez use números concretos no próximo vídeo. Mas o que importa perceber é que, basicamente, usamos a propriedade distributiva e somamos termos reais com termos reais e termos imaginários com termos imaginários. E lembrem-se, quando multiplicam dois números imaginários um pelo outro, o resultado da multiplicação dos I's um pelo outro é menos 1. A última operação, quando dividimos números complexos, é um pouco mais interessante e talvez um pouco menos intuitiva. O que acontece se dividir Z1 por Z2? Mais uma vez, isto é igual a A mais BI dividido por C mais DI. Como posso dividir isto? Vamos usar uma propriedade, que espero que tenham aprendido atrás, que diz que, se multiplicar, vou fazer neste canto. A mais B vezes A menos B, isto é igual a quê? É igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Se multiplicar o número complexo, imaginemos que multiplicava o número complexo C mais da I vezes C menos da I, que resultado obtenho? C ao quadrado menos da I ao quadrado. E o que é da I ao quadrado? É D ao quadrado vezes menos 1. Então, fica C ao quadrado... Acho que estou a ficar sem tempo. Vou acabar a divisão no próximo vídeo, porque é um pouco mais complicada e precisa ainda de mais tempo. Até breve! E aí E aí Obrigado.